Portal Corrosão do Madeira Dance, balance, dance, dance meu bem, bem Eu estou com você e não te troco por ninguém E essa faz parte do CD, O Encanto Balance no A, no B, no C, balance com o bebê Você precisa conhecer, tem meu, meu prazer Meu corpo no teu corpo bem colado, muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem, minha paixão Dance, balance, dance, dance meu bem, bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance, dance meu bem, bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Vem, amor, comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo, a frente das paixões Que faz da vida um mar de emoções Vem, amor, comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo, a frente das paixões E faz da vida um mar de emoções Bambolê Só eu e você no banco do banco Bambolê, bambolê Só eu e você no banco do banco Bambolê, bambolê Só eu e você no banco do banco Bambolê, bambolê Só eu e você no banco do banco Bambolê Bambolê, bambolê Magníficos! Bambolê, bambolê Bambolê, bambolê Diga o que será Bambolê, bambolê Bambolê, bambolê Quando o teu corpo no meu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô, preta Preta Fala pra mim Fala o que você sente com mim Oi, 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 oi Diga O que será Maracuna, cunecuna Quando o teu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte a capoeira E torneou na reunião a cabeça Bateu legal Bateu forte a capoeira E torneou na reunião a cabeça Ô, preta Bateu forte a capoeira Portal Borrozão do Madeira A E e A Obrigado.